Olá, meus amores, boa quinta, o momento agora é literalmente de congestionamento de lives, mas eu fico muito feliz com vocês todos aqui comigo, vindo aqui, participando. Estou aguardando todo mundo chegar, porque agora um bate-papo vai ser muito legal. Eu acho que eu tenho algumas curiosidades, né, diante do momento que a gente está passando e acredito que também já está terminando, né, para a gente poder tirar algumas dúvidas em relação à nossa saúde, assim, claro que eu vou perguntar umas coisas mais de mim, mas eu tenho certeza que vai suprir, assim, também várias dúvidas de vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Me dá um okzinho aí, deixa eu ver todo mundo que está aqui, vamos avisando. Ó, o papo vai ser muito legal, é um papo sobre saúde, né, endocrinologista, né, cuida dessa parte nossa do emagrecer, o precisar engordar também, então acho que é um papo super saudável e engrandecedor para todos nós, viu? Um beijo para todos vocês que estão entrando aqui, Deise Darcy, Ivani Garcia, Odria, amiga querida, também te amo, Flá Bretas, João Vitor, obrigada, amém, Michele, Princesa do Senhor, amém, Joutor 4, obrigada, Luciana, obrigada, Kenia, Severo, Papo com DJ, é isso, DJ de A, Xuxarística, ai gente, esses Instagrams, assim, diferentes são demais, obrigada, Papo com DJ Dias, o Recife te ama, eu também amo o Recife, eu amo o nosso Brasil, que me manda muito carinho, muito amor, então ó, se preparem que eu acho que vai ser um papo muito engrandecedor para todos nós, com a doutora Juliana, e sabendo que depois o nosso bate-papo também vai estar lá no nosso canal do YouTube, né, vai estar lá guardadinho, eu vim aqui já como uma mulher maravilha, adoro, olha, adoro, então faz o seguinte ó, avisa para quem vocês querem aí, manda o, a setinha para a galera, comunica que a gente está ao vivo, falando sobre um papo maravilhoso, obrigada, parabéns pelas lives, obrigada, ai, meia ruda, tô magrinha, ah, não, tanta sim, mas eu acho que eu tô bem, isso que importa, sabe, gente, obrigada, let's dance, 80, você é incrível, sempre alta astral, obrigada, eu acho que a gente tem que ver a vida com os olhos de uma criança, porque a criança, vocês já viram como ela olha a vida? Se a gente pelo menos crescer e tentar ter o olhar puro e maravilhoso de uma criança, eu acho que as coisas ficam mais leves, sabe, é assim que eu, que eu ajo, viu, vamos ver aqui, vamos começar o nosso bate-papo com a doutora querida, a doutora Juliana, que vai me tirar várias dúvidas, e eu tenho certeza que também vai tirar várias dúvidas do nosso maravilhoso bate-papo, que começa agorinha, agorinha, agorinha. Oi, doutora, tá enxergando, tá me ouvindo? Tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo, como é que tá a sua internet? É que tá um pouquinho, pra mim, você tá um pouquinho embaçada. Melhorou? Não. Deixa eu ver se eu coloco aqui. A minha imagem tá boa pra você? Ó, dá uma olhadinha. Melhorou? Não tem problema, a gente volta, se ficar ruim, a gente vai e volta, né, porque o importante é o nosso bate-papo. Tá vendo? Você consegue se ver? Como é que tá a sua imagem? Tá perfeita pra você? Tá. Tá boa. Tá? Que pra mim tá um pouquinho chamiscadinha, engraçado. Não tá tão claro quanto a sua, acho que é por causa da luz onde eu tô, mas tá nítida. Ai, que coisa. Mas, enfim, vamos lá. Eu tô conseguindo te ver, só queria... Tá meio embaçada, viu? O pessoal tá falando que a sua imagem tá um pouquinho embaçada. Melhorou? Passa a mão na câmera. É porque, ó, sabe que isso é interessante, doutora? Porque a gente, a gente não repara, mas como a gente usa muito aqui, ó, vai atender telefone, vai, sei lá... E tá com maquiagem? Escutar alto. A nossa maquiagem, agora você ficou realmente muito linda. Agora você tá me vendo. Agora ficou... Eu falei, gente, será que é o meu óculos? Ai, eu também olho. Meu óculos tá aqui. Às vezes eu fico olhando, dou uma limpada pra ver se não é ele. Não, porque é brabo, né? Mas, enfim... Olha, com certeza, eu acho que você aborda e cuida de uma área da saúde que muitas pessoas precisam, né, doutora Juliana. Muito. E hoje em dia, com a quantidade de pessoas com aumento de peso, sobrepeso, obesidade, que acaba desenvolvendo outras doenças, é muito grande. É que, assim, aqui no Brasil, a gente tem um estilo de comida, assim, muito parecido com os americanos. Isso começou bem perto da década de 70. Então, assim, é muito fast food, é muito tudo rápido. Ao invés da pessoa pegar e falar assim, ai, não, à tarde eu vou comer alguma coisa que eu vou ter que descascar, fazer uma salada, prefere aquela história de abrir um pacote do que pegar e descascar. E eu acho, assim, que desde essa época começou um aumento de peso, sedentarismo, que acaba sendo uma área que tá sendo muito procurada hoje em dia, por causa dessas doenças. É verdade, porque eu lembro, assim, de quando eu era pequena, né, a minha mãe sempre cozinhou muito bem. Então, é, e eu tinha, e ela sempre, sempre, nunca deixava, ai, Andréinha, Andréinha, come isso, Andréia, come aquilo. Minha mãe sempre fez isso, assim, comigo, e eu sempre, assim, eu gosto de comer de tudo, entendeu? Eu não tenho aquela, eu, graças a Deus, não tenho problema, assim, com lactose. Nunca tive nenhum problema com alimento de alergia. Por exemplo, a minha Giovana, ela já tem alergia a camarão. Então, ela já tem que ir, né, se fornecer rápido. Eu não. E, assim, além do quê? Eu gosto de tudo. É muito difícil. Esse é o problema. Mas você sabe que, assim, eu acho que a questão, assim, pra conseguir ter uma perda de peso, e você conseguir manter, é tirar o máximo de farinha branca refinada, esses carboidratos, que, assim, que a gente acaba comprando no supermercado, né? Hoje, até eu ouvi uma entrevista, que se tá no supermercado e dura seis meses lá pra mais, você vê que já não é tão bom. Agora, se é uma coisa que você compra numa feira que você vê que não dura muito, quer dizer, assim, ah, aqui, os nutrientes e o índice glicêmico daquelas, assim, uma comparação, né? É uma substância melhor pra você comer. É que a gente acaba, a gente tem costume. Quem que aqui nunca comeu pão de manhã? Né? Ah, é tão bom. Um pãozinho francês, com aquele cafezinho com leite, ah, e com manteiga, né, gente? Que pão francesa escuro também não dá. Aí pega o queijinho, bota um queijinho. Agora que eu tô aqui em Minas, doutora, aí tem o queijinho. Muito queijinho. Anastra, você conhece? Conheço, é gostoso, né? É bom demais. Aí você fica assim, meu Deus, você tem que se policiar. Chegamos num momento que todo mundo ficou confinado. Todo mundo teve que ficar. E você também passou por isso, né? Também teve que ficar uma parte confinada, né? Porque você não chegou a... Pode falar, desculpa. Você chegou a ir pra linha de frente, precisou dos seus serviços nesse momento, não? Não, assim, faz um tempo já que eu não trabalho em pronto-socorro. Mas, assim, acabou que como eu faço consultório e ambulatório, reduziu um pouco. As pessoas ficaram com medo também de ir nas consultas, tem medo de pegar. E também, assim, a gente começou a restringir, porque não pode ter aglomeração mais nos lugares, né? Então, assim, mudou a vida. E a gente fica mais confinado mesmo. E aí eu atendo muita gente que fala assim, Ah, eu tô em casa sem fazer nada, eu vou fazer uma coisa pra eu comer. Aí começa aquela ansiedade. É um momento complicado. Eu sei que não é fácil. Mas se você pegar os estudos, tudo é muito novo em relação à COVID. Mas se você pegar os estudos e ver que um fator de risco importante é a obesidade, aí eu acho que a gente já tem que pensar um pouco. Porque, assim, você vê pessoas jovens que estão indo... Ficam internados por obesidade, por COVID, e que pioram por causa da obesidade, pelo processo todo inflamatório que causa no corpo. Então, assim, é difícil, causa uma ansiedade. Você tá em casa há muito tempo. Mas eu acho que é um momento também da gente pensar nisso, sabe? Ter mais tempo pra gente cozinhar. Porque o mais ouvia do paciente era assim, Ai, doutora, eu não tenho tempo de cozinhar, eu como em tal lugar, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí agora que tá em casa, Ai, mas eu tô cozinhando. Então, assim, a gente agora tá com tempo de tentar. Cada hora é uma coisa. Aí dá preguiça. Que nem colocaram aqui, Ai, eu prefiro tudo de aportique. Dá uma preguiça pra eu fazer. Mas a gente tem que meio que colocar isso na cabeça, né? Que o mais importante é você conseguir fazer o seu alimento do que você simplesmente abrir uma lata, abrir um pacote, né? É muito melhor, é uma coisa muito mais saudável, né? Com certeza. Até assim, se uma pessoa for comer uma fritura, dependendo do que comer fora de casa, você não sabe que óleo que usou, há quanto tempo aquele óleo tá lá. Entendeu? Porque em casa... Nossa, gente, é mesmo. A gente tem que pensar nisso. Porque assim, tem óleos que assim, liberam substâncias tóxicas, assim. Óleo de coco, por exemplo, dependendo do tempo. Tem estudos que falam mais de oito horas que você não sabe se usou esse óleo. Se bem que às vezes fica com um pouco de sabor. Ou quanto tempo tá lá. Se a pessoa não reaproveitou em casa, você já tem consciência de tudo que você tá fazendo, né? É totalmente diferente. Totalmente diferente. Não, isso é verdade. A gente já tem... Eu tenho pego esse costume mesmo de fazer a própria alimentação. Sei que às vezes na correria do dia a dia, não só pra mim, como na maioria da vida, é complicada. O ideal seria a gente, de repente, até, por exemplo, se programar pro dia anterior, à noite fazer as comidinhas, pro dia anterior vai sair, leva a marmiga, essa coisa toda, né? Mas é muito difícil você fazer um negócio desse. Não, eu sei que não é fácil. Não tem assim... Eu vejo por mim, por exemplo. Eu saio, assim, antes da pandemia. Às vezes eu chegava tarde em casa, eu falava, sai, vou pra academia. Às vezes não dava tempo de ir. Realmente não dá pra você viver uma vida totalmente regrada com o nosso cotidiano de hoje em dia. Mas eu acho que se a gente se esforçar um pouquinho, dá certo, entendeu? Pode ser que não sejam sete dias da semana que você faça isso. Mas que a maior parte dos dias você faça. Porque, sem falar, quem leva comida pro trabalho acaba que economiza mais. Tem isso também. Economiza muito mais, gente. A gente compra em casa. A gente ir ao mercado, fazer as comprinhas certas, trazer pra casa e fazer a comida em casa, a economia é gritante. Eu sei porque eu já parei pra prestar atenção nisso. Porque em casa nós somos quatro, né? Tem pessoas que é uma só, né? Aí às vezes fica com preguiça de fazer e tudo. Mas eu tenho amigas que não, que elas são super regradas. E elas fazem, sabe? Elas também não deixam assim. Ah, de uma vez por semana? Tomar um vinhozinho. Tem gente que gosta. Não tem problema isso, né, doutora? Equilíbrio, né? Porque assim, não dá pra pessoa falar assim. Ai, nossa, eu nunca mais eu vou beber nada de álcool. Eu nunca mais vou comer, por exemplo, uma massa. Porque eu acho assim, que nem a gente já conversou. Comida é muito sociável. Ai, eu não vou sair pra jantar com meus amigos agora porque eu não vou poder comer aquilo. Eu acho assim, a questão de você equilibrar. Ai, hoje eu comi isso, eu comi uma massa, eu tomei uma taça de vinho. Aí nos outros dias eu falo assim, ai não, eu vou maneirar. Entendeu? Porque assim, não dá pra gente fazer tudo. Mas o pior, assim, é você não pode ficar tão restrito. É o equilíbrio. Ah, eu vou levar minha marmita pro trabalho. Mas aí à noite eu vou comer tal coisa. Amanhã eu vou fazer isso. Eu acho que é assim que tem que funcionar. É uma questão de bom senso. É uma questão da gente equilibrar a nossa mente em primeiro lugar, eu acho. Não é? Claro. E assim, Andréia, o que eu vejo, dietas muito restritivas, no começo pode dar certo. Você pode perder bastante peso. Se a pessoa mantém aquilo, aliás, a pessoa não consegue manter aquilo. Entendeu? Porque assim, foge do padrão dela de vida, entendeu? Então assim, não dá. Eu acho assim que, ah, uma dieta, sei lá quantas mil calorias, uma cetogênica, você consegue manter por um mês e tal, tudo bem. Só que você vai ver que mais do que aquilo, tem até gente que mantém. Mas assim, é complicado você conseguir. Entendeu? É a cetogênica. Cetogênica, né? Não é a cetogênica. Veja aqui, é cetogênica. Cetogênica. Essa dieta cetogênica, eu achei muito interessante. Eu cheguei a fazer. Só que eu gostaria muito, eu sei que, por exemplo, se eu fizer com alimentos, eu consigo, porque essa dieta cetogênica, ela é para você chegar, não é, na cetose, não é isso? Isso. É cetose. Você indica, por exemplo, para, para pacientes. Você conversou ontem, eu já fiz uma consulta com a doutora, mas, você indica para os seus pacientes que, de repente, precise. Como é que você faz esse seu processo? Tipo assim, não, Andréia, você, o ideal é uma dieta low carb. Aí, a outra pessoa já não é a low carb. Como é que você faz essa distribuição no caso das dietas? Porque você tem que fazer de todas, né? É que assim, eu acho, não é todo paciente que se está bem na cetogênica. Quando o paciente, ele está assim, não, eu vou fazer, está muito firme, eu acho que dá certo. Porque a quantidade de carboidratos é muito pequena. É menos de 50 gramas por dia. Aí, ele vai ter que ter um cuidado do que ele está comendo e o quanto que tem de carboidrato quando ele comprar a comida mesmo. Não fizeram daqueles pacotes que vem com a quantidade exata, tá? Tem pacientes que, por exemplo, começam com uma low carb. Só que o que acontece? Uma paciente que sempre teve uma vida que comeu carboidrato com uma low carb e daí ela vai se acostumando, aumentando o número de receptores, que a gente tem no organismo, mudando todo o seu metabolismo para pegar e ir para uma cetogênica. Eu acho que essa é a forma que dá mais certo. Porque, às vezes, o paciente vai para uma cetogênica direto, ah, eu estou com dor de cabeça, ah, eu estou muito lenta, ah, eu estou... Porque acontece pela adaptação do seu corpo, entendeu? Então, você vai sentir dor de cabeça, você vai ficar morre, você vai ficar com preguiça. Eu falei, gente, uma dieta, eu quero fazer meus exercícios, meu treino, eu não consigo. É, tem que... Então, é isso. Não, depende do paciente. Eu, assim, eu acho que você ter um estilo de vida que é low carb, diminuir a quantidade, assim, de carboidrato, de farinhas refinadas e você intercalar. Claro que todo paciente, cada paciente tem um jeito, cada paciente dá certo de uma forma, com o jejum intermitente, que, assim, na verdade, todas essas dietas, você está tentando reduzir o nível de insulina. Reduzindo o nível de insulina, você vai começar, ao invés de comer carboidrato, queimar carboidrato, você vai começar a queimar gordura. Claro que é mais complexo do que tudo isso que eu estou falando. Sim. Mas, assim, eu acho que é o caminho certo para você conseguir manter, para você emagrecer e conseguir manter. E sem falar que, assim, um jejum intermitente, assim, hoje em dia é muito discutido isso. É uma coisa muito antiga, mas é discutido hoje, porque há quantos anos não tem jejum, né? Só que, assim, você vê melhora nas células, você vê melhora nas suas mitocôndrias, está relacionada à longevidade. Então, até mesmo a pessoa que ela, se tiver indicação para ela, ela não quer emagrecer, mas ela fazer alguns dias de jejum durante a semana, eu acho, assim, que tem uma melhora de longevidade muito grande. Olha, esse jejum intermitente, eu cheguei, eu fiz, assim, ah, não sei, acho uns três ou quatro dias, para não falar que eu nunca fiz. Eu cheguei a fazer. Eu cheguei a fazer. Mas, assim, como é que faz, por exemplo, eu acordo, independente da hora que eu acorde, eu preciso tomar um café da manhã. para mim, eu acordei, é café da manhã, entendeu? Você prefere o café ou a janta? Hã? Você prefere o café ou a janta? Café da manhã. Então, é assim, não é que você não possa fazer durante o dia inteiro, mas eu acho que é mais complicado. Eu acho que você passar parte do jejum dormindo, eu acho que é melhor. Entendeu? Porque, pelo menos, você não está com atividade nenhuma. Eu acho que, assim, o ideal, quando a insulina começa a cair, são a partir de 12 horas. Tem gente que faz 24 horas, mas, assim, eu indico para os pacientes tentar fazer umas 16 horas, mais ou menos. Quem conseguiu de dois. Mas, pensa só, se você comeu uma hora da tarde, você vai tomar café no dia seguinte? É tranquilo. Não, mas aí tem que fazer assim o horário. Ou você comeu três horas da tarde e você faz seu tempo? É que depende de que horas que a pessoa acorda, né? Claro, não. Dá para regular isso. Dá. Mas, por exemplo, eu não me vejo acordando e ainda ficando de jejum, entendeu? O meu teria que ser essa questão ao contrário. Mas, então, aí depende do paciente. É isso que tem que... É legal você colocar isso, porque, assim, as dietas e esse estilo de vida tem que se adaptar à vida do paciente. Entendeu? Ele tem que fazer algumas modificações, mas, assim, não adianta eu exigir do paciente, olha, academia cinco vezes por dia, é por semana, vai parar de comer isso e aquilo, porque, assim, não dá, entendeu? A gente vai adaptando conforme vai tendo as consultas, conforme você vai vendo, assim, ah, não, dessa forma pra mim não deu. Geralmente, pacientes que são muito compulsivos, têm muita fome, eles ficam ansiosos no jejum. Mas não é todo paciente. Só que, assim, uma outra coisa que é o seguinte, ah, eu fiz o jejum 16 horas, aí o que que eu vou comer? O que que era a sua ideia se for a perda de peso? Eu reduzi minha insulina, eu quero começar a queimar minha gordura. Se eu pegar e comer em seguida um carboidrato, não é que não pode, mas, assim, pode ser que eu joguei um tempo fora desse meu jejum. Então, seria melhor eu comer uma gordura, uma proteína, que vai me dar uma saciedade e que ainda vai conseguir manter meus níveis de insulina mais baixos. Tá? Olha, nossa, é muito complexo, é claro. Claro, assim, quero deixar claro pra galera que tá aqui nos ouvindo o nosso papo, que é sempre muito engrandecedor, pra gente abrir a nossa mente quanto a isso, porque é óbvio que cada um é cada um. Sim. Por exemplo, a doutora Juliana, você tá em São Paulo, não é? Tô. É endocrinologista. Então, assim, quem precisar de uma endocrina do que está em São Paulo, além de... Pra explicar bem, eu gostei porque você fala, você faz a gente entender. Às vezes, tem médicos que a gente pergunta uma coisa e a gente fica assim, ah... 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 E o paciente tem vergonha às vezes de perguntar. Pois é, e não pode. O médico, na realidade, ele acaba sabendo tudo da gente, né? Não tem como. Claro. Né? Ele tem que saber das nossas deficiências, o que o nosso corpo tá precisando, de onde tá desequilibrado pra tentar ajudar. E nesse caso, por exemplo, por exemplo, o endocrinologista, ele cuida exatamente dessa área, não é isso? Isso. Tem outros profissionais que também cuidam, mas a endocrinologia, ela cuida da parte hormonal. E hoje em dia, a obesidade é, assim, tratada também por outros profissionais. Mas, assim, o que é interessante saber que antes não é, você não vê mais obesidade como um ponto. Você vê, hoje a gente sabe que é uma doença crônica que leva a outras doenças crônicas, entendeu? Então, assim, eu acho que os estudos sobre obesidade estão, assim, estão sendo muito abrangentes, estão tendo muita, tá melhorando muito, entendeu? Pra gente conseguir melhorar a vida do paciente também. Isso é ótimo. Porque, olha, por exemplo, eu, né, sou uma, eu tenho 46 anos já, então, sou uma jovem senhora. Jovem senhora. E, claro, começou de um tempinho pra cá a começar a aparecer os desequilíbrios. Sim. Né? Eu descobri que eu tinha, tipo assim, descobri, veio, né? É uma labirintite. A labirintite, ela tem a ver com hormonal? Não, assim, labirintite, é que hoje em dia todo mundo fala, ah, tá com labirintite, toma uma medicaçãozinha aí. E não é bem assim, tem várias causas de labirintite e o ideal é sempre passar no otorrino. Entendeu? Porque é o equilíbrio, é o desequilíbrio é aqui, né? Isso, mas assim, do labirintite. É, mas podem ter outras causas, entendeu? É interessante porque eu tenho alguns amigos otorrinos que, assim, eles falam, ah, tem que investigar melhor, tem que fazer isso, fazer aquilo, porque assim, não é, pode ser muito simples, mas às vezes não é tão simples. Uma tontura pode ser uma hipoglicemia, pode ser qualquer outra coisa que a gente tem que investigar, entendeu? Mas aí eu acho que tem que passar no especialista pra pegar e ver. Pode ser, é um complexo de coisas. Alimentos, você acha que não me dá nada que eu possa ter ou mexer com o meu labirinto, não, né? Não, disso não. Assim, tem que fazer exames, né? pra ver como é que está, mas eu acredito que a maior parte não. Tá. Por exemplo, eu descobri que tem tudo a ver com a sua especialidade, que é o hipotireoidismo. E a Giovana, que tá com 22 anos, ela tem o hipertireoidismo. Ela descobriu ter o hiper. Então, assim, ela tinha aquela coisa de emagrecer muito, acelerar a dérima, porque o metabolismo fica super acelerado, né? E tem que ter cuidado, porque senão ele emagrece muito. É, é que assim, o hipertireoidismo, ele tem uma produção da glândula da tireoide a mais de hormônio e tem alguns motivos. O mais comum que a gente vê hoje em dia é a doença de Graves, que é o trábil anticorpo que se liga na tireoide e daí começa a produzir mais hormônios, entendeu? Daí tem algumas outras alterações. A gente até vê umas pessoas que tem essa doença que os olhinhos são um pouquinho mais pra fora, entendeu? Quando é esse o motivo? Mas pode ser um nódulo que ele tá funcionando mais do que toda a tireoide, pode ser vários nódulos, que isso é mais comum até numa pessoa idosa, vários nódulos. Então, assim, se tá com muito hormônio e é um hormônio que mexe com o corpo todo, geralmente o paciente fica mais emagrecido, fica mais taquicárdico, entendeu? E ele procura por isso mesmo. Ah, eu tô emagrecendo muito sem fazer esforço, tá? Agora, o hipo quer dizer o quê? Que a tireoide tá um pouco mais preguiçosa. E o hipotireoidismo, a maior causa é a tireoidite de Hashimoto, que são aqueles anticorpos que ficam positivo, que é anti-TPO e anti-TG. Que, às vezes, o paciente vem com aquele resultado de exame que fala assim, nossa, anti-TPO maior que 1.300, desesperado. Só que a gente tem que ver a função da tireoide, que nem sempre vai estar alterada, entendeu? Aí tem que sentar com o paciente pra pegar e avaliar ele direito. Claro, mas isso é interessante porque, assim, eu descobri que eu eu fiquei uma fase assim que tava realmente tava me incomodando o meu peso, né? Hoje, eu sinto que eu tô ah, eu tô bem, eu não tô incomodada. Se eu puder até emagrecer um pouquinho aqui, emagrecer um pouquinho ali, já vai, eu vou ficar mais satisfeita comigo mesma. Mas não é algo que, tipo, me super incomode, não. Mas quando eu descobri que eu tinha o hipotireoidismo e aí eu comecei a tomar a medicação certa, né? Eu fiz os exames, tudo direitinho. Aí, realmente, ele começou a regular. E eu comecei a emagrecer. Então, às vezes, tem pessoas que não sabem porque que, poxa, a vida, eu não como quase nada e engordo pra caramba. Pode ser, né? Pode ser. Eu não vejo um aumento, só se a pessoa tiver muito descompensado, um aumento muito significativo. mas tem uma retenção de líquido, tem um a mais, assim, que não é, por exemplo, ah, eu engordei 20 quilos. Assim, isso não é o habitual, mas, assim, tem que ser investigado, né? Pra ver se a pessoa vai dar uma melhora. Não, sim, tudo tem que ir no médico, tudo tem que saber. É porque, às vezes, a gente não sabe. Por exemplo, a Gia, ela tava magrinha, magrinha, então, gente, ela come bem, aí a gente foi ver que tava com o hipertireoidismo. Graças a Deus, assim, você descobre o que é pra você poder se cuidar, né? E é tratável, entendeu? Exatamente. Por exemplo, quem tem diabetes, como é que faz o tratamento? Graças a Deus, eu não tenho. Né? Mas eu tenho pais diabéticos. O meu pai toma insulina. Então, eu tenho que vigiar. Eu amo doce. Bom, assim, a questão, assim, que hoje em dia, a maior parte dos diabéticos que a gente tem é o dito diabético tipo 2, que um dos fatores muito importantes é a obesidade, né? Então, o que que acontece? Claro que a gente tem um fator genético, mas, assim, é que eu falo, assim, pros pacientes, ai, meu pai é diabético, minha mãe é diabético, e eu falo assim, olha, depende de você. Se você perder o peso, se você fizer uma atividade física, a tendência é que você não progrida pra esse tipo de doença. E a gente pega pacientes que são obesos, até mesmo que usam insulina com uma perda de peso, você consegue reduzir muito a quantidade de medicamentos, sabe? Tantos pacientes, às vezes, que acabam fazendo bariátrica, que faz uma cirurgia metabólica exatamente por causa disso, e daí você vê, assim, uma regressão, assim, enorme. Por quê? Pacientes diabéticos tipo 2, a gente vê uma resistência à insulina. O que que quer dizer isso? Quer dizer, assim, que eu tô comendo, a minha insulina, ao invés de eu ter um muro de 1 metro pra eu pegar e alcançar o alimento, começa a ter de 3. Então, começa a produzir muito mais insulina, porque parte dela não está tendo uma resistência pro seu funcionamento. Então, quando você emagrece, você reduz todo esse processo inflamatório, você consegue melhorar isso. Olha, muito interessante. Muito interessante. Como é que a pessoa descobre que está diabético, por exemplo? Claro, fazendo exames, é óbvio. Sim. Mas, assim, tem algumas dicas, tipo assim, poxa, eu tenho que ver isso, porque pode ser que eu esteja diabético. Olha, isso é que é interessante, porque, assim, um diabético tipo 2, ele, às vezes, passa algum tempo com a glicemia alterada, sem sintomas. Ele chega assim, ah, mas eu tô com a glicemia de jejum de 200, eu não tô sentindo nada. Porque, assim, pra ele ter sintomas, como, por exemplo, dor no corpo, fazendo muito xixi, bebendo muita água, indo no banheiro à noite, geralmente, ele tem que estar bem descompensado. Então, assim, o que eu orientaria? Pessoas acima do peso procurarem fazer exames com mais frequência, acima de 40 anos, com mais frequência, se tem, assim, um parentesco de primeiro grau. Mas, assim, realmente, aqueles sintomas que a gente conhece, você tá urinando muito, tá bebendo muita água, às vezes, são pacientes que estão muito descompensados, já tá com a glicemia muito alta há muito tempo, entendeu? Então, assim, é diferente um pouco do que um diabético tipo 1 que tem um outro tipo de problema, que dele já não tem insulina no corpo dele, que daí ele desenvolve, vai pra essa questão já desses sintomas. Mas que daí você corta, não tem a ver com o peso. Eu ouvi falar também que, por exemplo, às vezes a pessoa não sabe que tá diabético, mas, por exemplo, eu acho que num xixi saía... Da formiga? Hã? Da formiga? É. Tem, porque, assim, você tem os mecanismos de defesa do seu corpo. E quando você tá com a glicemia muito alta, você tá sem tratamento, uma das coisas que acontece é que começa a sair mais glicose pela sua urina. Aí, por isso que tem gente que fala assim, nossa, eu descobri que eu era diabético, eu tenho uma amiga que, assim, que começou em muita formiga no banheiro, na privada. Aí, ela pegou, ela era criança, tudo, foi investigada e, realmente, ela tava com diabetes. Tá vendo? Porque, às vezes, acontecem os negócios, assim, que você não tá ligado e aí, você acha que não é. Que você acha que não é. Nossa, que coisa doida. E vitamina pro corpo, assim. Por exemplo, claro que quando a gente vê o cabelo, quando o cabelo começa a cair muito, como é que é esse processo? A pele, claro que ela precisa estar mais hidratada. A água é um fator que eu vi. É assim, eu já sabia que a água... Eu sempre soube, né, gente? 46 anos, eu não vou saber, é óbvio que eu sabia. Mas a água realmente é um fator pro corpo muito essencial. Eu já tive, também, eu tive em 2009, 9 pra 8, pra 10, 2009 pra 10, eu tive um cálculozinho, Renaldo. Doutora, era um negócio desse tamanho, menor que um grão de arroz. Mas ficou ali naquele, no canal. No canal, no R$10. Então, eu tive uma dor insuportável. Primeiro, que eu senti, quando eu senti a dor, eu achei que era, olha que louca, eu achei que eram gases. E eu falava assim pro Conrado, eu falei, amor, tem aí um remédio de gases? Você quer? Tem remédio? Nossa, tô sentindo umas gases. E era aqui do lado esquerdo. E eu falei, tô sentindo umas gases? Aí ele falou, tem, foi lá, pegou, me deu. Aí daqui a pouco eu comecei a passar mal, doutora. Aí eu falei, mas esse negócio não tá melhorando. Aí começa uma dor. O que é que eu sou cortado? Fala que é pior que a dor do parto, né? Que eu não tive. Eu, graças, olha, Deus foi tão maravilhoso. Óbrica, eu não tive dor de parto. Agora, dor de cálculo, meu Deus, você é igual Jesus, que dor infinitária. Porque você, parece que tá fazendo assim, olha em você. Né? Ah, eu imagino. E você acha, o que que é o decorrente do cálculo? É água só? Não. Tem alguns pacientes que tem alguma alteração em alguns hormônios que pode ter esse aumento da produção de cálculo. Mas é um pouco mais complexo. A questão da água é extremamente importante. E quanto mais velho a gente vai ficando, mais importante ainda. porque é interessante que idoso não tem uma... Ele não pega e fica o tempo todo tipo, indo pegar água, né? É legal, às vezes, até pra quem tem idoso no carro, colocar uma garrafa de dois litros. Claro, se ele não tiver uma hipertensão mal controlada, tudo aquilo. Se ele tiver assim, bonitinho, colocar água de dois litros pra fazer ele tomar. Porque aquilo faz bem. Faz bem com a parte renal, essa questão do cálculo mesmo. Mas, assim... Meu pai... Oi? Meu pai, meu pai, ele produz cálculo. É forte. E assim... E fala, pai, pelo amor de Deus, você vai bebendo água, pai, não sei o que... Aí, ele gosta de uma cervejinha, né? Mas um tanto de cerveja que eu bebo, tá bom. Fale, pai, mas não é a mesma coisa. Eu tenho que se cortar. Pelo amor de Deus, bebe água. E já minha mãe, ela prefere sempre beber um suquinho. Fala, mãe, que suco você bebe? Porque ela, a água, ela fala que banturra ela. Como é que pode um negócio com isso? Ai, eu não sei, porque desde criança eu bebo muita água. Só que tá aí uma coisa que eu vejo. As pessoas falam assim, eu bebo muito líquido, mas eu bebo suco de caixinha. Falei, gente do céu, pelo amor de Deus, sabe? A quantidade de conservante que tem no suco de caixinha. E eu vou te falar, eu não vou te dizer que antes, há uns 15 anos atrás, eu não usava suco de caixinha, mas é que eu acho que a gente não tinha um conhecimento ou não era tão amplo quanto é hoje em dia. Mas tem pessoas que tem costume de tomar ainda. O suco de caixinha, você não recomenda nenhum suco de caixinha? Ah, André, eu acho assim, que não é que não pode nunca, que nem aquela coisa, mas eu acho que se você conseguir ter uma alimentação com menos conservante, eu acho que é melhor. Não estou falando assim para a perda de peso, não estou falando assim para a vida. É que nem assim, e o refrigerante diet? Mas assim, nossa, se você está tentando mudar, entendeu? O seu estilo de vida, eu acho que cabe tudo isso. Eu sempre pensei muito, porque olha, meus avós faziam muita comida natural, minha avó morava num sítio, e assim, ela não teve quase nada de doença, entendeu? E veio a falecer de uma outra coisa. e você vê que assim, tem a ver com a alimentação dela. Então assim, não tinha conservante em nada, comia gordura, mas uma gordura animal que estava lá, entendeu? Então assim, eu acho que tem uma, nunca colocava gota, nem tinha refrigerante, na época que ela nasceu, se tinha, ela não tinha acesso, entendeu? Quando ela foi ficando adulta. E isso, acho assim, que restringir pela saúde, acho que vale a pena. É que nem lancheira de criança. Quantas lancheiras você não vê o bebezinho, aquele, aquela bisnaguinha, o suquinho, e isso assim, desde ele, da formação do organismo dele, assim, ele está crescendo com tudo isso de conservante, é, é assim, então, hoje é conhecimento que a gente tem que eu acho que deveria, assim, retirar. Entendi. O leite de caixinha também, o que você pensa sobre o leite? Porque dizem que já que a gente cresceu, a gente não precisa de leite, né? Então, aí depende, tem gente que fala é isso mesmo, eu acho que depende se você, se você se adapta ao leite, um leite com gordura, tudo bem, entendeu? Agora, o que, é que hoje em dia é leite, tiram toda a gordura do leite, daí ele é processado, eu acho assim, que quanto mais natural o leite, seria melhor. Mas, realmente, há estudos que falam que leite é muito inflamatório, que às vezes falam assim, ah, eu tomo leite, mas eu não tenho diarreia, não tenho flatulência, não tenho nada. Só que tem estudos que falam que cria um processo inflamatório no seu corpo, entendeu? É que nem a história do glúten. Eu acho assim, que são estudos, e se a pessoa, às vezes, por exemplo, tem alguma doença que tem uma origem inflamatória, por que não tirar para ver se não melhora? Pode ser o leite? Pode, assim, não estou falando exclusivamente ele, mas assim, eu conheço algumas pessoas que retiraram e tiveram melhora de algumas doenças inflamatórias, algumas doenças autoimunes, mas assim, não que seja aquilo a causa, mas que melhorou tudo, entendeu? Sim, por exemplo, eu só tomo leite de manhã e é um dedinho assim, olha, só para dar aquela quebrada no café. Se eu tomar o café puro e jejum, aí me dá azia. Eu sinto azia. E você gosta de café do quê? De maca ou café coado? Não, coado. É gostoso, né? É. Se bem que agora eu estou numa Duna Expresso. Ah, é maravilhoso, né? Duna Expresso é uma coisa maravilhosa, mas, por exemplo, a gente está aqui em Minas e meu cunhado, ele mexe com o café, então... Ah, que delícia. É, aí vem o pozinho torrado, né? É moidinho ali daquele café tão fresquinho que você sabe a origem, sem conceito mais. Nossa, é maravilhoso. Então, assim, eu gosto muito do... Eu gosto de café, adoro esses cafés com gosto diferentes, né? Aromatizado, né? Aromatizado, que dá na Expresso, enfim. Realmente eu gosto. E aí eu pego aquela... Eu tenho aquele... Um bulezinho que faz um... Faz aquela espuminha, sabe? Do leite. Aquela espuminha. Então eu boto... É um dedinho, assim, de leite e aquilo ele vem como espuma e eu boto no café. Então ele equilibra, assim, pra mim. Depois que eu tomei esse, eu posso até tomar cafezinho puro, mas eu... Eu estar com o estômago vazio e tomar café me dá uma... E é que é impressionante. É, mas tem gente que é assim mesmo. Eu, particularmente, eu não gosto de tomar leite. Eu só tomo café puro e eu acho uma delícia café puro. Ó, tá vendo? Vai do outro gosto. Eu vi que... Algumas pessoas perguntaram aqui que eu vi em relação ao hormônio, que eu ia perguntar também. Por exemplo, eu faço a minha reposição hormonal. Só que aí, essa reposição me engorda. Como é que faz isso? Você tá falando reposição hormonal de menopausa ou você tá falando reposição hormonal do hipotireoidismo? Pois é, né? Porque a gente já... Eu já ia falar sobre esse negócio, porque a pessoa tem o hipotireoidismo e tá entrando na menopausa. Na verdade, assim... Não, você tá ótima. Depois que você controla a tireoide no hipotireoidismo com a levotiroxina, a tendência é você não ter problema nenhum. Mas as pessoas ficam com aquela sensação de insatisfação, realmente. De pegar e falar assim, ah, mas parece que não tá normal, mas parece que eu tenho que mudar isso. Mas, assim, se você vê nos seus hormônios laboratoriais se tá normal, não tem porquê. Entendeu? Não tem porquê ou engordar. Porque, no caso, o fato foi descoberto que a tireoide tava desregulada e como você tomou a energia para regular. Então, não é... Isso não é o sexo. Se alguém estiver fazendo isso e estiver engordando, é algo mais errado, não? Tem. Tem que dar uma olhada. E dar uma olhadinha na dieta dela também. Sim. E a menopausa? Vamos falar sobre esse... Polêmico. Ai, Jesus, assunto. Que, pelo amor de Deus. Por que que a gente, tipo, começa a sentir esses sintomas horrorosos que fica com calor e volta? Faz... Ai, daqui a pouco você tá morrendo de frio. Gente, por que não resolve logo? Tipo, pronto, acabou. Ó, porque, assim, na verdade, a mulher, ela tem... Ela vai começando a ter uma falência ovariana, né? E no ovário, a gente tem produção de hormônios. Então, é uma coisa aos poucos que é a entrada da menopausa. Às vezes começa a ter um fluxo muito grande, mas, assim, não é aquele fluxo regular. Entendeu? E, assim, pra os pacientes que têm queixa e não têm contraindicações absolutas, eu acho que valeria a pena fazer uma reposição hormonal. Mas, assim, hoje em dia é que todo mundo quando fala reposição hormonal, imagina assim, nossa, eu vou fazer e eu vou ter câncer. Não é assim, entendeu? É que, às vezes, sai um artigo falando uma coisa ruim e as pessoas pegam tudo aquilo. Eu acho que tem que ser individualizado, ver se a pessoa não tem história de câncer de mama pessoal dela, câncer de útero, câncer de ovário, se ela não tiver nada, se tiver, assim, com a pressão controlada, todos os outros fatores, se ela tiver sintomas, eu acho que vale a pena. Mas, na realidade, a gente tem que... Olha, eu ia falar isso lá no começo, acabei esquecendo, mas eu já quero te dar parabéns, porque, assim, eu dou parabéns para todos os médicos que vocês são pessoas especiais demais, gente. Vocês terem que lidar com o corpo, ver essa coisa, mesmo do sangue, de repente, você precisa acompanhar algum paciente em cirurgia. Acontece isso com você? Não, assim, a minha área clínica, né? Então, eu não chego aí para cirurgia, sabe? Mas, assim, é pela escolha da minha especialidade. Tem as especialidades cirúrgicas que, daí, acabam sendo subdivididas entre cabeça, cabeça e pescoço, por exemplo, tórax, ginecologista, às vezes, que faz mastologia, ou cirurgia geral que faz mastologia, mas aí é dividido. Entendi. Porque, assim, eu vejo que vocês são anjos mesmo, gente, porque para vocês cuidarem, e vocês estudam tanto, tanto, vocês não param de estudar, é sempre coisa nova, é sempre coisa que aparece. Olha, eu fico imaginando, assim, que na época dos meus pais, eu acho que nem existia endocrinologia. Ah, já existia. Já. Já? É que, assim, na verdade, o que que acontece? Medicina é muito amplo, não tem como um médico, tinha antes, assim, que era aquele médico que cuidava de tudo. Hoje em dia, a gente consegue cuidar muito melhor cada especialidade da sua doença. Entendeu? E você vê que, mesmo na sua especialidade, às vezes, você não consegue saber tudo. Porque, assim, é muita novidade, é muito estudo que vão surgindo. Entendeu? E, realmente, assim, eu vejo que na minha área, toda hora sai uma novidade. Por exemplo, em diabetes sai novidade, em obesidade sai novidade. Eu acho muito interessante que cada vez mais está saindo de nutrição. Entendeu? E, assim, é muita coisa mesmo. Mas, quando você gosta, você faz com prazer, né? É, não. E por que que você, uma curiosidade minha agora, por que que você decidiu ser endocrinologista, não foi qualquer outra especialidade na área médica? Na verdade, a primeira especialização que eu fiz, eu fiz medicina nuclear. Eu fiz lá no Hospital do Câncer de Barreto. E que tem medicina nuclear? Então, é a radioterapia. É a radioterapia. Não, não é radioterapia. Não. Mas é uma área que ela faz exames, mas, assim, são exames mais fisiológicos. Por exemplo, você vê a função da tireoide quando tem necessidade. Você vê cintilografia do miocardio, você vê se tem alguma obstrução, se tem alguma isquemia. Tem um exame, hoje em dia, que é muito conhecido, que é de PET-CT, que você pega, é um exemplo, dependendo do marcador que você for usar, você vê se aquela quimioterapia está sendo eficaz ou não. Entendeu? É mais relacionado com a área de oncologia. Aí, quando eu fiquei nessa área, eu gostava muito de tireoide. E daí, depois que eu vim pra São Paulo, voltei pra cá, aí eu peguei e comecei a fazer endocrinologia. E daí, eu gostava muito de tireoide mesmo. Só que depois, quando eu comecei a conhecer, tratar mais obesidade, porque na medicina nuclear eu não tinha muito contato com obesidade. E comecei a ver que melhorando a obesidade eu conseguia melhorar vários outros parâmetros de doença, aí que eu comecei a me apaixonar mais. Uma coisa começou a levar a outra, sabe? E assim, essa questão do corpo de uma pessoa que está com aumento de gordura visceral, uma pessoa que está obesa, cria todo aquele processo inflamatório, questão de receptor, aquilo assim, começou a me encantar pra tentar melhorar aquilo e melhorar a qualidade de vida do paciente. Eu, por exemplo, eu não me sinto assim, bem de falar assim, ó, você está com a diabetes assim, vou entuxar a medicação. Claro que às vezes tem necessidade. Ou você está com o colesterol alto. Porque assim, não é toda consulta eu tenho que aumentar a medicação. Eu tenho que ver assim, por que está acontecendo aquilo? Entendeu? É claro que tem pessoas que não querem mudar o estilo de vida. Mas assim, a maioria quer. A maioria assim, aceita. Sabe? Então assim, eu acho que isso assim, que é maravilhoso, assim, na especialidade e você entender a fisiopatologia pra tentar mudar. É, porque você, você é assim, todos os médicos, né? Mas salgam vidas, né? Então você mexe com algo que é muito importante. A obesidade, ela realmente, ela é um fator que ela pode matar. Essa gordura visceral que você falou, ela é muito perigosa, não é? É. Porque assim, ela libera mais processo inflamatório do que as outras. Entendeu? Então assim, quando a gente faz... Só pra galera que tá aqui e não sabe, a visceral fica onde? Essa gordura? Na região abdominal, porque na parte interna. Tem a subcutânea, são o tecido adiposo branco, né? Que é os dois que formam. E liberam muito tecido, muito processo inflamatório. Só que a visceral muito mais. Então assim, todas essas doenças é pelo processo inflamatório que vai causando. Entendi. E chega uma idade que eu senti isso, cantor. Eu conto com o Rádio. Essa parte é a famosa barriga, né? Que aparece. E piora. Gente! É porque assim, a tendência, depois dos 30 anos, tem estudos que falam que diminui a sua taxa metabólica basal, que assim, ah, o que eu comia com 20, hoje em dia eu tenho 40, eu tô engordando. Sim. E você vai tendo um depósito de tecido adiposo. Então, é um cuidado assim pro resto da vida e cada vez é uma luta maior, né? Sim. Por isso é importante, no caso, a reposição hormonal. Agora, se a reposição hormonal não tá fazendo um equilíbrio no corpo, tem algo errado também. Tipo, se você tá engordando muito, qual a reposição? Se você tá emagrecendo muito, qual a reposição? Tem algo também que aí também tá errado e tem que ver, né? Mas aí você tá falando da tireoide, entendeu? É. No caso, é a tireoide, se isso acontece? Não, é que é a tireoide. Eu entendi assim que sendo da tireoide, se aumenta, se diminui, pode ter uma alteração de peso. Sim. Mas assim, não quer dizer... Por exemplo, eu tô fazendo reposição hormonal. Aí eu vou ver que a minha reposição hormonal, ela me engordou. Não, assim, a reposição hormonal pra uma paciente que tá entrando na menopausa ou já tá na menopausa, a tendência dela de não ter aumento de peso, que é aquele UTRH que usa, que simula o ciclo ovariano. Esse daí não. Mas assim, por exemplo, em relação à tireoide, pode ter no hipo um aumento discreto. No hiper, realmente, os pacientes... Mas tudo isso descontrolado. Pode ter um emagrecimento. Só se estiver descontrolado. Entendi. Então assim, já entendi outra coisa. Se tiver fazendo reposição hormonal, é engordar porque tá comendo muito mesmo. É. O que eu tenho que fazer é que às vezes chega assim, ó, eu tô engordando por causa de um nódulo na tireótipa. Não. Eu tô engordando por outras coisas. Você pode estar ansiosa por causa desse nódulo, mas que ele, o motivo não é. você tá comendo muito mesmo. Eu imagino pra vocês, seu médico, que tem que ser super sincero pra poder falar um negócio desse. Uma coisa que eu acho muito importante e isso é vida pra todos nós, é a parte sexual. Isso também, com a... Claro. Se tiver desregulado, o negócio vai... Nossa. Você perde o apetite sexual, você perde isso tudo. E tem a reposição, né? Que é a testosterona, mas tem que ser com muita cautela, né? Muita cautela. Porque assim, se você pegar um protocolo, não é liberado totalmente. Mas, tem estudos que falam que a mulher se beneficia muito, que deveria usar, a quantidade é pouca, não é uma quantidade alta pra causar um problema. A mulher tem que estar numa fase que tá usando algum método que ela não vai engravidar, entendeu? Porque você não pode engravidar. Porque, gente, olha, quem tiver, fala o mesmo aqui, ó. É óbvio que eu faço essa reposição de testosterona e isso é... É vida. É vida, né? Porque a nossa idade ela vai... O homem aumenta. E a mulher vai vendo que nem parecendo uma pata choca. Gente, pelo amor de Deus, não dá, né? Mas tem que... Eu acho muito importante, assim, a mulher chegar, ela ter realmente, assim, ter vontade, ter uma vida sexual ativa, tanto quanto o homem, né? É que, às vezes, a gente vive naquele tabu que só o homem pode ter vontade ou só o homem pode ter lá. E não. É, assim, o seu organismo, as suas vontades, eu acho, assim, que tudo com... Se você for fazer se protegendo, maravilhoso. Sim, é vida. É completamente vida. Eu falo mesmo para os amigos. Às vezes, ai, como é que tá? Não sei o que. Eu falei, porque tantos anos de casado, né? Não, meu pior, vamos correr atrás. Vamos correr atrás. Claro. Não pode ficar desse jeito, não. Tem que dar o que... Mas que a gente tem essa, por exemplo, a fase dos 40, né? As mulheres ficam... Ai, meu Deus, a fase dos 40... Gente, eu tô amando. Sério, claro, que eu adoraria estar lá com o bicho há poucos anos, mas, pô, eu tô nos 40, eu tenho que amar o momento que eu tô vivendo. Tenho as minhas limitações já, que são um pouco diferentes, mas quando eu comecei a sentir isso, tipo assim, ai, o que que tá acontecendo? Eu comecei, opa, o alerta, opa. Ai, tô ficando desanimada? Não. Aí, também, corri atrás. Vou falar pra você, doutora Juliana, que foi uma das primeiras coisas que eu corri atrás. Mas é assim. Mas você sabe, além dessa história que você tá falando de repor, eu acho assim que, vida sexual, quanto mais velho você tá ficando e mais confiante, melhora muito, né? Então, assim, você tá feliz com o seu corpo, você tá confiante com o seu corpo, e não é assim, ai, porque tem que ter um corpo saradão. Você tá feliz com você mesmo. Então, assim, isso melhora na sua vida sexual. Você se sente mais à vontade. Isso é muito importante. Sem dúvida alguma. E, olha, eu, tipo assim, aconselho pra todo mundo aqui que tá nos assistindo, vendo, porque, é, não, gente, tem que repor, meu Deus do céu. Aí, por exemplo, tem gente que tá perguntando aqui, como é que sabe quando precisa começar a reposição hormonal? Na verdade, não tem um protocolo certo. Entendeu? Mas, assim, o ideal é o quê? Se pegar e ir pra um ginecologista ou pra um endocrinologista e conversar com isso com ele, ele vai pedir exames pra você. Entendeu? Pra pegar e avaliar. Aí, diante disso, discutindo os prós e os contras, aí decide o que o paciente, o médico quer fazer. Ó, gente, ó, vou falar, é sério, nos exames saem tudo. Exame de sangue é uma coisa assim, é uma, eu falo, gente, como é encantador. porque sai tudo ali quando se pede relacionado à testosterona, sai relacionado à tireóide. Vocês pedem um negócio que quando sai, você fala, meu Deus, como é que pode? E sai tudo ali. Então, vocês conseguem dar um bom resultado pra todos nós, né? Sim. Fala mesmo, pessoal. Quero reforçar que, doutora Juliana, aonde é o seu consultório em São Paulo? Você já está atendendo? Já estou atendendo. É ali no Itaim, na Floriano Peixoto, na 413, no nono andar. No Itaim Bibi, São Paulo. Floriano Peixoto, qual é o bairro? É o Itaim Bibi. Itaim Bibi. É super fácil ali, eu conheço um pouquinho assim, porque quando eu estiver em São Paulo, eu vou em você. Deixa eu estar por aí, pra gente poder, claro, se conhecer pessoalmente, né? E eu acho que, assim, é essencial. Claro que todas as idades, a gente tem que cuidar da nossa saúde, mas quando a gente vai começando a perder, eu vejo, assim, aquela, não é a jovialidade, né? Eu acho que são coisas que, pra gente era tão banal, né? Quando a gente estava jovem. Porque estava em excesso. Ah, nem ligo, né? Exatamente. Falou tudo. Porque estava em excesso. Quando começou a ficar, começa a ficar um negócio estranho, gente, não pode. A gente tem que se cuidar. Ah, não tem. E isso ajuda, ajuda, eu acho, a alegria de viver. Quando a gente se cuida. E, assim, é interessante, porque, assim, hoje em dia, a medicina está aí pra ajudar, pra gente conseguir viver melhor, né? Então, eu acho, assim, que quem tem algum sintoma, quem tem algum problema, alguma coisa, tem que procurar mesmo um médico, um especialista, pra se consultar. Viu, gente? Olha, o conselho da doutora Juliana, isso não é um, como é que se fala, não é clichê, isso é fato. Né? E eu falo também. Então, o pessoal às vezes pergunta, ah, porque tanta alegria e tudo, eu acho que o importante é a gente se gostar do jeito que a gente é. A gente tem que aceitar algumas coisas. Aí, eu sempre falo o seguinte, quando a gente descobre algo que está errado na gente, no nosso organismo, eu dou graças a Deus porque tem como a gente cuidar. Sim. Então, assim, os especialistas estão aí pra cuidar da gente. A gente não pode, tipo, querer se medicar sozinho. Isso é muito errado. Ai, não. Por favor, Deus. É muito errado. Eu vejo muita gente fazendo isso. E às vezes você está tomando um remédio que está te prejudicando mais. Então, fica aqui a minha dica pra vocês, da doutora Juliana. Essa linda que eu acho que esclareceu muita coisa. Ai, obrigada. Obrigada pela oportunidade. Eu também. Obrigada por tudo pela oportunidade. Você é muito legal, viu? Tá. Obrigada, doutora. Obrigada mesmo. E que a gente faça mais vezes pra tirar mais dúvidas, né? E deixar o pessoal sair fazendo pergunta pra nós, tá? Até que tem umas dúvidas aqui, eu vou responder depois pelo direct. Pronto, gente. Começa a seguir a doutora Juliana. Tá aparecendo aqui em cima, não é? O seu... Deve estar aparecendo aqui, a gente não vê. Tá, tá sim. Mas eu acho que está aparecendo o seu... Tá no seu dedinho. O seu instazinho. Galera, só seguir a doutora Juliana, conversar com ela, né? E aí, quem puder, claro, ir no consultório que é sempre mais importante. Obrigada, doutora. viu? Um beijo. Tchau, boa noite. Um beijo. Tchau. Fica na paz. Boa noite. Boa noite. Ei, que papo bom e que papo esclarecedor pra muitas coisas, né? A gente, às vezes, fica com tantas dúvidas e aí a gente acaba não querendo, não entender. Fernanda, sua linda, você está aí. Ei, ei, gente, já vou aproveitar que a TV está aqui e vou falar, hein? Ó que sexta-feira é dia de live do nosso Dom Fábio Júnior às 10 horas da noite pelo Multishow, pelo canal do YouTube. É claro que nós aqui vamos estar ligados a décimos, né? Antes vai ter do Roupa Nova às 7 horas da noite com o Daniel, depois tem do nosso querido e amado Dom. Beijo, Fê. Obrigada por sempre me acompanhar aqui, viu? Sua linda. A dona vai se encontrar e vai ter que ocupar. Obrigada, né? Lobo, obrigada. Eu falo que eu estou muito gata. Doutora Arine Zacarias, parabéns pela live. Obrigada. Uma doutora aqui também nos acompanhando, né? O nome da doutora é a doutora Juliana... Ai, meu Deus. Bertone, Bertone. Bom, eu postei lá no meu feed, gente, que a gente ia ter essa live maravilhosa aqui batendo esse papo super engradecedor sobre saúde. Juliana Brondani. Obrigada, doutora Aline. Juliana Brondani. E o arroba dela, o arroba é doutora, D-R-A, Juliana Brondani. Deus abençoe cada um de vocês. Já, já eu volto, ok? Com a nossa live Momento com Deus. Eu e Conrado, junto com o nosso anjinho, né? O Robinson Monteiro. Tenho certeza que o testemunho dele faz a gente crescer cada vez mais na fé. Então, espero vocês daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, tá bom? Beijo. Ei, sou o Betão Maravilha. Valeu, Fabrício. Até já, até já, até já, até já. Já se inscreveu no meu canal, gente? Por favor, gente, meu canal do YouTube. Eu nunca pedi nada para vocês, eu só que eu pedi para vocês se inscreverem no meu canal do YouTube, por favor. Se inscreveu no meu canal do YouTube, o canal Andréia Sorretão, o link está na minha bíblia. Bora? Lá vocês me ajudam, pacas. Vai? Beijo, até já. Tchau. Tchau.